Eu tava numa festa há não muito tempo atrás, sei lá, tem uns dois anos. Eu não conhecia praticamente ninguém, não conhecia nenhuma música. É uma festa dançante, eu não conhecia também nenhuma dança. E eu ficava basicamente lá aguardando um horário que eu pudesse ir embora sem estar chamando a atenção por estar indo embora. E procurando sempre, quando eu tava em grupos de conversa, em grupos de quatro no mínimo, né? Que é só uma estratégia que eu sempre uso, porque grupo de três é o pior grupo que você pode estar numa festa, porque se uma pessoa do grupo de três for embora, você fica condenado a estar com uma conversa com uma pessoa só. E aí vocês não tem muito o que conversar, mas também não pode cometer a grosseria de sair também, deixar a pessoa sozinha ali. Então quando tem grupo de três, dá pra você notar a tensão nas pessoas. E aí eu tava lá, acho que nesse momento eu tava sozinho. Um grupo de pessoas me chamou pelo nome, eu não conhecia, mas me conheciam de alguma coisa que eu fiz, enfim. A gente formava um grupo de quatro e aí perguntaram se eu não queria pavê. Eu falei, lógico, quero, claro, pavê não é coisa que se recuse. E aí beleza, eles falaram, vem aqui com a gente. A gente foi, começaram a tomar um caminho estranho, mais afastado do lugar onde tava a pista de dança. E aí eu percebi que eles estavam indo pro banheiro. E aí chegamos no banheiro, pra minha surpresa, não havia pavê nenhum. Nenhum momento haveria, não tinha pavê. Aí eu fiquei um pouco revoltado, né? Mas ainda tava disposto a comer um pavê num banheiro imundo com desconhecidos. Mas eu perguntei, mas cadê o pavê? Aí eles, não, eles me explicaram que não disseram pavê em nenhum momento. Eles disseram pade, que é uma gíria jovem pra cocaína. Eles me chamaram pra usar cocaína no banheiro. E eu falei que sim, porque não tinha entendido, né? E aí eu agradeci educadamente e fui embora. Triste, né? Por ter perdido essa oportunidade de comer um pavê. Uma festa, que é coisa que você não encontra em festa, né? Essas festas de pegação, putaria e uso de droga. Se tivesse buffet de festa infantil com pavê, brigadeiro, eu ia ser muito mais feliz. Tchau, 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 tchau.